Que porra é essa, gente? Beijo triplo. Beijo triplo. Beijo triplo. Beijo triplo. Mesmo assim, não acordaram? Gente, olha, esses homens não sabem beijar mais, não. Não, não sabem não, minha filha. Falta príncipe acordar a princesa aqui, viu? Vou te falar. Vem cá, será que não tá faltando assim um toque feminino? É, como assim? Quem me chamou? Ah, Fernanda, para. Você vai acordar a Teresinha com beijo. E por que não, gente? Gente, eu sou um princeso, tá? E fui considerado, sim, o melhor beijo técnico da televisão brasileira, tá? Não tô vendo, não? Não. Beija, 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 beija. Vai, 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 beija, beija. Só um minutinho, peço perdão à bicha ancestral, tá? Porém, vou ter que me sacrificar. Ai, vai, feijo nando. Mas temos uma fortuna em jogo, né? Para o bem nosso, o bem da humanidade. Sim, vai, mamãe. Nem que eu tenha que gastar tudo com antialérgicos, viu? Vai, força. Mas eu vou pra salvar minha amiga, pra salvar a querida. Salva. Pelo amor de Deus, quase mata a gente de susto. Olha, eu já tava até escolhendo uma foto sua, pra gente fazer aquelas camisetas assim, ó. Saudade eterna. Bebeto, boca calada não entra morcego. Ó, cala tua boca. Bom, eu tinha uma fala agora, mas eu tirei, tá? E vamos passar direto para a Reginell. Ação. Vamos lá, eu tenho uma fala aqui que eu vou dar agora. É... Peraí. Esqueceu? Ferdinando foi ali, beijou Tereza e só com ele ela acordou. Gente, será que então não é Ferdinando o herdeiro oficial do Serol? Aonde, velho? Da onde que Ferdinando me beijou? Aonde? Ferdinando chegou ali e peidou na farofa. Vê se lábio carnudo gostoso, a bicha correu. Mentirosa. Piranha. Quem é isso? Eu ia beijar sim você, eu ia te salvar, meu amor. Tá todo mundo aqui de prova, tá? Ah, é? Eu ia me beijar, Ferdinando? Então eu quero ver beijar agora com a gente. Beija, 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 beija. Eu vou beijar até... Ah! Vai!